Abertura Estamos de volta. Você viu há pouco a maior plantadeira fabricada no Brasil? Pois agora é hora de conhecer o maior pulverizador. Veja só. Antes da feira iniciar, uma reunião com os funcionários. E não eram poucos, já que os bons negócios prometiam. No estande, os olhos do produtor brilhavam ao ver uma máquina como esta. Não pelo tamanho, mas pela modernidade. O Jave 2 é um pulverizador que funciona praticamente sozinho, sem o operador de máquinas. O controle é feito de longe, com a ajuda de um computador. Você tem a sua fazenda, você vai mapear as áreas onde essa máquina pode percorrer, que ela vai realizar o trabalho dela. E uma vez mapeado, você faz esse mapeamento uma vez só. Ela, de posse dessas informações, você libera ela para executar aquela missão. E aí ela vai fazer isso da maneira mais autônoma possível. Ela ainda é uma máquina conceito, um protótipo do que estará no campo em pouco tempo. Mas é resultado de muito investimento em pesquisa e tecnologia. A empresa chegou a investir até 5% do faturamento em pesquisas, enquanto a maioria das indústrias do setor costuma destinar apenas 1%. A segurança do equipamento é uma das principais preocupações. Hoje a gente tem, no mínimo, aqui, três dispositivos de segurança. São os botões de emergência. A gente possui três botões de emergência localizados na parte posterior da máquina. Tem um botão de emergência também que vai com o operador, que tem uma distância mínima de 3 km de funcionamento. Você consegue parar o funcionamento completo da máquina usando esse botão. E tem também a câmera. A câmera possui sistema de visão estéreo. Então ela faz um mapa 3D do que ela enxerga. E a partir desse mapa tridimensional, você consegue saber qual distância que o obstáculo está da máquina e qual é a altura daquele obstáculo. Então a máquina decide se pode continuar ou se ela deve parar. E uma vez que ela decide se para, se ela deve parar a operação, o operador consegue visualizar isso lá no notebook que ele está acompanhando e consegue falar para a máquina, não, isso é apenas um tronco ou não, isso aí é algo que você não consegue transpor e você deve realmente parar. Por enquanto, o JAV-2 foi desenvolvido para culturas perenes, como a produção de laranjas. O protótipo anterior havia sido feito para o café e o próximo deve ser produzido especialmente para o cultivo de cereais. Outro equipamento que se destacou no estande da Jacto foi o Uniport 3030. Trata-se do maior pulverizador produzido no Brasil, com 32 metros de barra e vão livre e ajustável de até 1,75 metros de altura, ideal para culturas de porte alto, como o milho. Já a Uniport 3000 NPK distribui com precisão fertilizantes para cana-de-açúcar, algodão e também a produção de grãos. A colheitadeira de café KTR 3500 é puxada pelo trator e automatizada, garantindo mais economia, já que hoje a mão de obra tem praticamente inviabilizado muitas fazendas de café. A mecanização do café é fundamental para a sustentabilidade da cafeicultura brasileira. E nós temos muito orgulho de fazer parte dessa história, de estar ajudando a cafeicultura brasileira a ser a cafeicultura mais rentável e mais produtiva do mundo. E o Taroba Rural também visitou outra feira, só que no Paraguai termina hoje a Expo Santa Rita. E a repórter Kátia Sen esteve lá para nos trazer todas as novidades. 500 expositores em um só lugar. A cerca de 70 quilômetros da fronteira com o Brasil, a Expo Santa Rita é uma das maiores feiras agropecuárias do Paraguai. Comercialização de máquinas agrícolas, tecnologia para economizar no campo, novidades em sementes, silos para armazenar a produção. É uma diversificada muito grande, né? Você veja que nós temos de maquinária, animais, o pequeno artesão, as comidas típicas paraguaia, o churrasco gaúcho nosso, né? Então é uma diversidade muito grande dentro disso ali. Como toda feira, o setor animal foi um dos mais visitados. Aqui, seis raças foram apresentadas. Genética importante para o país. A criação de gado é o segundo setor que mais soma ao PIB do Paraguai. Só perde para a agricultura. Hoje, o Paraguai exporta carne para a Ucrânia, Rússia e Israel. Também vive a expectativa de retomar as negociações com o Chile. É que as negociações com este país, aqui no Mercosul, foram suspensas há dois anos, quando casos de febre aftosa foram constatados no país. Um animal, para você ter uma ideia, que morre no Brasil, ele leva quase 40 dias para chegar no Chile. Um animal que morre no Paraguai, com uma semana, ele está no Chile. Então, para nós, representa muito esse mercado. E a feira não traz apenas gado de raça. Neste setor, por exemplo, os visitantes podem conhecer aves com pedigree. Tem patos do Japão, dos Estados Unidos, galinhas que se destacam pelo volume das penas e pela cor. A crista, que parece cuidadosamente desenhada. Bem, isso é papo de turista, né? O que os avicultores querem saber mesmo é qual ave produz mais carne e põe mais ovos. E a feira não atendeu apenas o homem do campo. Shows, comidas típicas, um grande evento que até Horácio Cartes, eleito no mês passado presidente do Paraguai, fez questão de visitar. Eu, porque não vou desejar que todo o meu país tenha esse progresso aqui, como tem Nova Toledo, em Caguazú, onde tem presença de brasileiros, descendentes europeus, onde tem trabalho, na Itapua, vejo muito progresso. E eu quero ver o meu país evoluir. A terra está aí, o rio está aí, a gente está aí. Bem-vindo a todo mundo que leva o nosso país para frente. Saiba agora as cotações da pecuária em algumas cidades do estado. O boi gordo está valendo R$ 96,00 a arroba, tanto em Cascavel quanto em Londrina. Já o quilo do frango vivo sai por R$ 1,84 em Cascavel. Em Humarama, R$ 1,80. O suíno está cotado em R$ 2,90 o quilo em Toledo. Nós seguimos acompanhando a polêmica das invasões indígenas. Enquanto tudo não se resolve, as ameaças de invasões e demarcações acabam deixando muitos produtores apreensivos. Tem gente pensando até em vender as propriedades. Seu Gelso e Dona Mirna vivem no mesmo sítio há quase 30 anos. A propriedade é um capricho, mas a permanência da família está ameaçada pelas notícias de demarcações indígenas. Seu Gelso chegou a colocar o sítio à venda. A gente até pensou vender e sair desse barulho aí para não ter conflito, mas vender para quem? Uns dias para cá, ninguém mais falava em preço e não tinha mais que vender. Sem encontrar comprador, seu Gelso voltou atrás, para o alívio da Dona Mirna. É o lugar que a gente, praticamente, a gente se criou aqui. Meus pais moraram já aqui na colônia e a gente vive disso. A gente criou os filhos da gente aqui e o que a gente espera é que o governo dê o valor a isso. Mas da máquina agrícola já encomendada, seu Gelso desistiu. Eu tinha encomendado um tanque que chama-se Flex hoje, que é para adubo e carregar grão, né? Mas não vou fazer mais investimento não, porque vai que dá problema. O que nem a prefeitura esperava era que as demarcações indígenas e invasões não refletissem apenas na área rural, mas também na economia da cidade. No setor de imóveis, por exemplo, teve gente que deixou de investir ou mesmo parou as obras pela metade. Na cidade de 5 mil habitantes, o comércio também sente os reflexos da insegurança. A prefeita está preocupada com o futuro e com o presente também. Eu como prefeita, eu imagino como que será o município de Mercedes hoje com praticamente 50% da sua área rural sendo habitada pelos índios. Então, para nós aqui, para o município, se chegar a houver uma demarcação dessas e que nosso município seja comprometido com sua área territorial produtiva e também pela questão indígena, vai ser assim, bastante dificultoso, na verdade, para você conseguir conduzir os trabalhos que hoje a gente vem oferecendo para a nossa população. É o tesouro da gente. E quem nos trouxe para esse lindo lugar para produzir o Taroba Rural de hoje foi a nossa parceira de viagem, a Nissan Frontier. É hora de falar sobre ela. Olha só! São 190 cavalos, tração nas quatro rodas, ar-condicionado, airbag duplo, direção hidráulica, freios ABS com EBD e três anos de garantia. Gente, é muito conforto e muita segurança. Neste mês, a Bonsai tem uma promoção especial, a Super Compra Nissan Bonsai. São condições imperdíveis para a compra do seu Nissan Zero. Veja só que oportunidade boa. Nissan Frontier XZ 4x4 2013 Turbo Diesel. Só 93.790 reais à vista. Ou entrada, mais 24 meses, com taxa 0% ao mês. Gente, é taxa zero para você levar a sua Frontier, a picape mais forte da categoria. Confira também as condições especiais para outros modelos Nissan. Nissan Bonsai. E a seguir, alerta para a geada. Veja como funciona o serviço lançado esta semana pelo IAPA. É um minuto só. Música